Por aqui, o poeta dos caminhoneiros. Essa é uma singela homenagem a todo motorista de caminhão que transporta o progresso dessa nação em troca de humilhação. Mais um ano, né, chofé? Tu sabe como é que é. Mais uma vez não foi diferente, tô aqui labutando com um conferente. E aí, meu patrão, descarrega o caminhão. Natal quer estar em casa e não na porta do Ceasa. Infelizmente não deu, falo para meu filho que não entendeu. Ele diz, já não basta o aniversário, eu choro, olhando o calendário. Essa é a triste rotina do chofé. Fácil? Fácil não é. Ano todo em cima de caminhão, sem dormir, para pagar a prestação. Mais uma vez na porta do cliente, tratado como indigente. Mais um Natal longe da minha família. Saudades do meu filho e da minha filha. Mas tá bom, meu povo. O duro é ter que aceitar Que talvez ano que vem Tudo isso Se repita de novo Caminhoneiro é assim Tem dia que é bom Tem dia que é ruim Mas é um sonho de menino Que pra nós é destino Saiba, chofer Você é um herói A saudade quando aperta Não cabe no peito e escorre pelos olhos Desista não, caba bom Luta, chora, dá risada Mas por favor, não para Caminhoneiro de coração Verdureiro por opção Jesus eu carrego no coração Na mente a família e o caminhão Mas tá bom, meu povo Talvez ano que vem Tudo isso se repita de novo Feliz ano novo, hein Que Deus abençoe cada um que Transporta o progresso Do nosso Brasil Em troca de humilhação Chofé de caminhão Descimentos Que Deus abençoe cada um que O contrário Um Mit Olá